Vamos falar agora sobre um momento muito emocionante envolvendo o cantor Fiuk, o filho do Fábio Júnior. É isso, viu? Olha, momentos assim, agora cuidado, você que é sensível também. Nossa! Momento em que você vai ver aí o Fiuk andando de ônibus coletivo pela primeira vez aos 32 anos. Força aí! Ai, que lindo, cara! Gente, olha, assim, algo comovente. Ele, inclusive, falou, né? Muitas pessoas, quando ele postou aí essas fotos, as pessoas comentaram Ah, aposto que deve ter sido a primeira vez. E ele confirmou, foi a primeira vez, realmente. Oh, gente! E aí vale destacar, né? Que o Fiuk, desde o BBB, mostra aí realmente que passa por momentos de dificuldade. Inclusive, relatou lá que teve que vender a sua guitarra. Uma das guitarras que ele mais gostava. Por isso merecia estar na final do BBB. Por isso merecia também ganhar o prêmio. Ficou ali na terceira colocação. Mas a gente viu que de lá pra cá não deu ainda muita, uma turbinada na vida do Fiuk. Quem sabe ele tenha ali veredar por outros caminhos. E aí o pessoal com essa história relembrou também uma outra entrevista, né? Que o Fiuk deu recentemente a um podcast. Onde ele disse que na época que ele fazia Malhação, era o protagonista da novela, ele ganhava lá o salário que chamou a atenção, né? Segundo ele, como protagonista, ganhava salário mensal de R$ 1.500. Era o que ele ganhava lá na época. É, mas era o valor equivalente à atuação, né? É, inclusive é o que ele disse assim, ele questionava que na época ele era o protagonista da novela. Nossa! E aí ganhava esse salário. Qual foi essa Malhação? Pois é, faz um tempinho, né? Porque eu também tentei lembrar. Ele teve sim essa participação, uma Malhação. Não lembro se ele era protagonista. Mas que ele era protagonista? É, eu acho que ele... Talvez os sonhos dele. Na cabeça dele, acho que ele se via como protagonista. Vamos ver o vídeo dele? Cenas fortes, olha só. Hoje tá complicado aqui, hein? Complicado. Já tive que pegar ônibus hoje. Vocês acreditam? Eu tive que pegar um ônibus. E aí eu chego, tá ligado? De viagem, depois de pegar um ônibus. E aí a galera me coloca num quarto completamente longe da praia. Tá ligado? Então pensa nessa realidade. Tipo, vim pra praia aqui fazer um evento. E aí andei de ônibus e me colocaram num quarto que não é do lado da praia. Tá ligado? A praia tá lá. A praia tá lá. Olha aqui, ó. Tá ligado? Doido pra pegar um processo. Cala a boca, meu Deus do céu. Doutor Paulo Guimarães, corta meu microfone. Pelo amor de Deus. Forças ao ícone. Forças, guerreiros. Estamos emocionadíssimos com essa história. Nossa senhora. Chorei, inclusive, aqui no Bate 2. Eu vi, tô vendo. Meu Deus. Bem, temos part...